Fala, Sirmes da Ká! Tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Cá estamos com as nossas Soul Sisters. Hoje é o último dia da nossa Yanai como criança. Vai ser a festa de aniversário dela. Tive tempo esses dias para poder ler os comentários de todos vocês. E, gente, eu passei 4 horas e 13 minutos respondendo comentários. Tinha comentários atrasados de mais de um mês atrás. E agora sim eu estou em paz comigo mesma porque eu amo ler comentários. E uma coisa que vocês me disseram é que o Max, o amiguinho da Yanai, se parece muito com o Isaac de Pais Adolescentes. Mas, gente, ele realmente parece porque, convenhamos, lá em Pais Adolescentes, o Isaac, ele é filho da Luna Vila Real. Luna é uma sim do jogo que tem um irmão chamado Max. Só que o Max, a gente está vendo ele aqui em Soul Sisters. Então, tecnicamente, o Isaac parece com o Max, que é o tio dele. É bem louco, mas realmente, gente, parece com o Isaac. Como é que pode? É as aparências da família, não tem jeito. E ele é muito lindo. A nossa Yanai, aproveitando que é o último dia de aula, estava aqui, ó, só fazendo trabalho. Só que eu vou despachar ela para ir para a escola, gente, porque já é 8h30 da manhã. Para de fazer trabalho, para de conversar com a tua mãe e vai para a escola. Pelo menos ela já está arrumada para ir para o colégio. E é o último dia de aula da nossa menina. Eu nem acredito que aquele sustinho já vai se tornar adolescente, gente. Olha que coisa linda, indo com guarda-chuva pretinho para a escola. Maravilhosa. Falando em maravilhosa, a Yohana vai continuar fazendo o projeto? Não, deixa isso para lá. E o que a Yohana fez? Vou pedir para ela fazer um pips. Eu pedi para a Yohana preparar várias comidinhas, porque a festa da nossa Yanai vai ser aqui. Então, ela preparou três tipos de cupcakes, porque agora ela se smoke e vai querer fazer cupcakes para vender. Então, temos cupcakes de baunilha, temos uma super bomba de chocolate, e também temos de refresco de morango. Além disso, o bolo da Yanai está pronto. A comida que a Yanai mais gosta na vida, que é cookies, está aqui pronto. Temos óleos de queijo e temos bate vegetal. A comidinha da festa está pronta. Temos em torno de 20 pessoas para a festa da Yanai, então eu acho que é suficiente. Vou deixar a Yohana fazer um pips. E a nossa Hatsune, ela está fazendo o quê? Ela está transmitindo esse jogo aqui, que ela está jogando, ao vivo. Por isso que está entrando aqui, ó, esses uns e molhons. É como se fosse um superchat. Às vezes, você vê um ao vivo de alguém, você tem um dinheirinho sobrando, quer ajudar o canal, você manda um superchat. É isso que está acontecendo com a nossa Hatsune. Então, ela está jogando, ganhando um dinheirinho. Bem pouco, mas pelo menos está ganhando alguma coisa. Depois, ela vai ter que vir aqui, ó, encher a comidinha do Nemo. E falando em Nemo, Nemo está brincando. Depois, ela precisa esvaziar isso daqui, dar uma limpezinha nessa casa. E a Liana está no trabalho. E a Yohana está com um conjuntinho aqui, ó, da Adidas, muito maravilhosa. E deixa eu conversar aqui, gente, com o Tiago. Muitos de vocês me disseram que, já que a Yohana gosta do Tiago, a gente não precisa conhecer o último menino. Que eu não lembro o nome dele, mas eu só sei que é Farias. Porque o Tiago foi o único menino que a nossa Yohana se interessou até hoje. Ah, gente, e outra coisa que eu fiz. Eu comprei essa maquininha aqui, ó, de cupcake. Porque sem ela, não tem como fazer cupcake. E eu ainda não fiz o bar da Yohana. Porque muitos me disseram pra fazer nessa casa aqui. Eu acho extremamente apertado pra fazer nessa casa. E eu gosto muito dessa casa realmente. E outros me disseram pra fazer uma pracinha aqui. Mas eu já tenho esse espaço aqui, então fica meio complicado. E a Yohana continua ganhando dinheiro pelos vídeos que ela já postou. E aqui, ó, nesse rack desorganizado, eu preciso organizar ele na realidade, temos até uma fotinho dela com o Tiago. Olha se erra ligando pra gente. Só que hoje não iremos para canto nenhum, já que é o aniversário da Ianay. E a nossa Yohana está muito animada. A gente podia partir pra algum lugar com ela, não podia? Olha o Noah, gente. Vamos até a Geekcom para melhorar a nossa programação. Mas a Yohana não gosta disso. Todo mundo ligando pra Yohana. Hatsune continua fazendo transmissão? Hatsune continua se divertindo e ganhando dinheiro pra isso. Acho que vou levar a Yohana, gente, pra academia. Acho que ela ia gostar. Deixa eu ver com quem. Acho que com o Tiago. Envia SMS animado e vamos ver se eles podem fazer a academia juntos. E vocês também me disseram que eu posso colocar aquele estúdio de gravação da Yohana em algum desses lugares vazios que temos aqui. Ou onde ia ser o barzinho ou não. Olha o Tiago. Ei, Yohana, eu também estou muito contente. Vamos para a academia. Partiu. A festa da Ianay só acontece às 4 horas da tarde, se eu não me engano. Então, temos tempo para nos divertir um pouquinho na academia. E se você gosta dessa série, não esquece. Clica muito no gostei, ok? Chegamos na academia e o Tiago, lindão, já está aqui com a Yohana. Vocês também, gente, disseram que queriam muito que a nossa Yohana ficasse com o Gabriel. Mas a Yohana não quis saber do Gabriel em nenhum momento. Não tem jeito. Não teve para onde correr. E falando em correr... Vem aqui, Yohana. Vamos... Corrida de resistência. Vamos malhar esse corpinho. Gente, vocês vão ficar se abraçando aí? Ela abraçou ele, ele abraçou ela. Eles vão ficar nesse abraço? Olha ele elogiando ela, gente. Não tem como não elogiar a Yohana. Yohana é muito maravilhosa. Para de conversar, Yohana, e vai malhar. Vou adicionar ele ao grupo, porque fica mais fácil. E ela está confiante, porque enviou um SMS incrível. E ligação agradável. Porque ela falou no telefone com ele e depois mandou um SMS para ele. Está feliz, é isso que importa. Cadê o treinador dessa academia? Eu quero que ele anime a Yohana. Agora sim ela vai ficar animada. Por quê? Porque ela está exercitando-se com orientação. Yohana aproveita bem mais sua corrida com as dicas do seu mentor. É isso aí. Malhar esse corpinho lindo. E a Hatsune continua aprimorando a habilidade dela motora. Na realidade, ela está jogando videogame e ganhando dinheirinho. Olha o Tiago se exercitando. Que maravilhoso. Continua. Ele está muito lindo, gente. E eu não troco o cabelo dele de Max Match, porque ele veio assim. Eu acho que é uma característica dele. Eu gosto. Acho bonitinho. Eu gosto de cabelo Max Match em homem. E também bebês. Vou deixar a Yohana completar esse exercício. E daqui a pouco eu retorno. Nossa, a Yohana já completou o exercício. Já tomou um banho. E agora está aqui com o boy dela. Eu quero ver, gente, se aparece a vontade dela de pedir ele em namoro novamente. Eu quero que isso seja algo natural. Como foi da primeira vez. E ele sempre elogia ela, gente. Sempre. Olha ela pensando no Seamus. Oba, oba com Seamus. Ser travessa com Christopher, que era um dos amigos da Hatsune. Continua sendo, né? Será que agora ela já não quer mais ficar com o Tiago? Eu não sei de nada. Daqui a pouco começa a festa da Yanai. E olha, a Liana foi promovida. Que maravilhosa. Bom, gente. Como já é quase o horário da festa, a gente se encontra na festa de aniversário da nossa Yanai. Sejam muito bem-vindos à festa de aniversário da Yanai. Que é muito simples, porém é uma festinha. Aqui eu coloquei algumas das guloseimas que a nossa Johanna fez. E a mesa está cheia. Olha isso, gente. Eu coloquei uma mesa separada para o bolo, porque é mais fácil. E aqui temos vários cupcakes, como eu já tinha mostrado para vocês. Bastante comidinhas para que todo mundo consiga comer e ninguém fique com fome. E Johanna, olha isso aqui, gente. Ela está um arraso com esse look. Olha isso. Está muito linda. Nossa Hatsune já está aqui, toda se requebrando, bem fofinha. Muito gata. Quem está aqui já? A madrasta, gente. É claro que a Johanna teve que convidar a madrasta, porque ela quer que a filha dela se dê bem com a madrasta. E além disso, ela é casada com o pai da Yanai. Então não tem jeito, gente. Tem que conviver e eu espero que seja um bom convívio. Tiago acabou de chegar, muito maravilhoso. Indo em direção da Johanna, com certeza. Ou então da música, tanto faz. E a nossa aniversariante está aqui, ó. Bem gatinha, bonitinha, de vermelho. Calma aí, que assim vocês conseguem ver melhor. E essa carinha de que? Hum, vou me tornar adolescente. Me aguardem. Muito linda. Toda estilosinha. Muito maravilhosa. E Jesus, olha ali. Esses são os convidados da festa da Yanai. E o Tani está muito bolado. O que é isso, Tani? Já chegou assim, boladinho? Está tão bonitinho. Olha isso. Muito bravo, gente. Por que será? Que isso? Ah, gente. Eu falei para vocês que a Cora tinha crescido, mas cresceu toda bugada. Então, essa daqui, ó, é a Cora. A amiga da Yanai. Na realidade, é a melhor amiga dela. Aqui, ó, toda estilosinha, bonitinha. Como vocês já devem ter notado, quando ela era criança, ela gostava muito de rosa. Ela cresceu, continuou gostando de rosa. E ela está simplesmente... Eita, vai rimar. Maravilhosa. Olha isso aí. Muito bonita a Cora está. Mas é muito estranho ela se chamar Cora, tendo uma gameplay com uma Cora. Muito linda. E ela é a cara da mãe dela. É incrível. E a avó dela está aqui, ó. Toda estilosa também. E eu não vi a mãe dela. Cadê a mãe dela, na realidade? A irmãzinha da Yanai já está aqui. O Nathan está aqui. Os amiguinhos da Yanai estão chegando. Ah, a tia da Yanai está aqui e está fedendo. Que horror. A amiga da Johanna está aqui. Ah, a Sierra está aqui. E como eu falei um dia para vocês, a Sierra está grávida. E ela também se casou, gente. Se casou com o pai do bebê dela. Que linda. E ela cortou o cabelinho, ó. Está maravilhosa. Vem aqui, Yanai. Vamos bater papo aqui. Liana está vindo. Liana já está aqui, ó. Conversando com a fedida da tia da Yanai. Gente, ela está fedida. Como alguém vem para a festa assim, fedida? Não faz sentido. E a Johanna está paquerando quem? Eu espero que ela esteja paquerando o Tiago. Ela está comendo cupcake de refresco de morango. Amigável. Ou amigável, não. Romântica. Cantada. E ela está conversando com o Nathan também. E ele está furioso. Não sei porquê. Mais um coleguinha da Yanai chegou aqui. E olha o Maxi, gente. Todo estiloso. Yanai já veio para cá? Yanai já está aqui. E está todo mundo sentindo o cheiro da Mia. A Mia está tão fedorenta que está todo mundo na festa sentindo o cheiro dela. Isso é horroroso. Vem aqui na sua amiga, ó. Amigável. Vamos abraçar a Cora e a Yanai. Ah, gente. Já que é o aniversário da Yanai, Johanna pode comprar um presente para ela. Vamos comprar um presente para a Yanai. Eu espero que ela goste. Vou fazer a Johanna comprar de aniversário essa câmera aqui, ó. Câmera digital, clara como cristal. É um bom presente. Não! Não deu nem para soprar a velhinha. A gente vai ver como a nossa menina vai ficar. Que triste. Mas a intenção foi boa. Só não conseguiu apagar a velhinha. A gente releva. E como vocês sabem, ela vai crescer. O que é isso aqui, Jesus? Gente, que mulher é essa toda bugada? Calma aí que eu tenho que trocar essa roupa. Gente, Naya estava toda bugada. Que horror. E olha como a Stacey veio para a festa. Só de bória. Que ousada, gente. Gente fedida, gente pelada. E quem é você? Temos um intruso na festa. Marty Blend. Ninguém chamou ele. Está todo mundo sentadinho. Olha isso. Ai, que triste que a Yanai não vai soprar as velas. E a nossa menina aqui, ó. Voando. E como vocês sabem, Yanai vai crescer bugada. Porque não tem jeito. Mas depois eu já vou alterá-la. Não sei se nesse episódio ou no outro. Mas, bora ver. Vamos ver como a nossa Yanai vai crescer. Yanai cresceu. Neita mandou um presente para ela. Nós vamos dar o nosso para ela agora. E o que ela vai querer ser, gente? Isso é difícil. Eu acho que eu vou colocar a Romântica em série. Faz tempo que eu não coloco esse traço em alguém. Acho que eu vou colocar. Qualquer coisa. Se vocês acharem que tem um traço que combina mais com a Yanai. Deixa aqui nos comentários, tá? Romântica em série. Ela é cabeça quente. E o que ela pode gostar? Amante de música? Talvez. Talvez. Amante de música. Esnob ela não é. Adora o ar livre. Não sei. Chegada extrovertida. Vou deixar assim por enquanto. Ela é uma sim romântica em série. Quer viver várias coisas na vida. Depois, cabeça quente. Que ela já era desde pequena. E ela gosta muito de música. Amante de música. Vamos ver quão bugada a nossa criança cresceu. A nossa Yanai nem parece Yanai. Vem aqui. Gente, é muito estranho quando cresce. Porque deixa de ser aquela sim que a gente viu. Eita, cliquei na Johanna ao invés da Yanai. Vem aqui, Yanai. Deixa eu te mostrar antes. Olha a Yanai, gente. Nada a ver com a nossa Yanai. Olha isso. Olha a nossa Yanai bugada. Gente, nada a ver com a Yanai criança. Nada a ver mesmo. Olha isso. Eu vou ter que modificar e muito esta criança. Na verdade, ex-criança. Mas eu não quero perder a oportunidade de dar o presente de aniversário dela. Mesmo ela não sendo ela. Eu vou aqui amigável, dar o presente de aniversário, a câmera. E eu espero que ela goste. No inventário da Johanna tem duas câmeras. Porque uma é da Johanna. A outra vai ser da Yanai. Vamos ver se ela gosta. Gostou? Eu espero que sim, gente. É uma câmera. E muito boa. Claro que ela gostou. E aproveitando que a Johanna está em pé, eu vou pedir para ela chamar aqui, chamar para a refeição, para que todo mundo coma um cupcake. E eu não sei se vocês notaram, eu tirei a churrasqueira daqui, porque eu não queria correr o risco de alguém fazer churrasco. Ainda mais na festa. Não rola. Ah, gente. Aproveitando que temos um bolo de aniversário com velhinhas, eu vou envelhecer todas essas crianças. Porque assim a nossa Yanai vai crescer junto com os amigos. E eu acho muito importante ter amigos. Vou aqui envelhecer sim. Os amiguinhos dela. Vamos envelhecer o Max. Max é muito estiloso. Acrescenta velas de aniversário para a gente não perder esse bolo. Acrescenta velas de aniversário Yanai antes que alguém coma esse bolo. Todo bugado, Jesus. Vou fazer o seguinte, gente. Já que as crianças vão crescer bugadas de toda forma possível, eu vou deixar a segunda parte dessa festa para o próximo episódio. E a nossa Yanai e as crianças, provavelmente, já estarão todas modificadas e serão realmente oficiais. Porque esqueçam essa Yanai aqui, que não tem nada a ver com a nossa Yanai. Não tem nada a ver com a nossa Yanai, gente. Nada a ver mesmo. E ela está muito fedida. Quem vem para a festa sem tomar banho? A tia da Yanai. Só a Mia. Mas, enfim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Clica muito no gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se. Porque aqui tem vídeos novos todos os dias, às 5 horas da tarde. Um beijo e até a próxima. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.